Música 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 Panchito, por fim somos marido e mulher Música Por fim! E agora? E agora a lua de miel! E que tal? E que tal se nos vamos a esse motel que está aí? Não, 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 Panchito! Aí não! Porque aí todos os colchões estão rotos e têm muitas chichas! Não, aí não! E então, esse eu vejo bem! Vamos lá! Não, 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 não! Não, meu amor! Porque aí não há água caliente e não há calificação! Não, 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 não! Que passou, meu amor? Alcanças a ver lá no frente? Esse se vê bem! Vamos, olha! Não, 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 Panchito! Porque aí não me dan descuento! Olha, meu amor, melhor vámonos a esse que está aí porque aí ninguém me conhece, papi! E está novo! Clarita! O que ele sou mesmo? Eu quem está? E aí não sou eu, meu amor, não! E aí está! E aí, que? E aí, que? E aí? E aí, que? E aí? E aí? E aí? E aí! E aí? E aí? E aí? Clarita, Clarita, aqui nunca a nadie te ha tocado. Claro que jamás de lo jamás, Panchito. Tu estás loco, eh? Oh, Clarita... Que pasó, mi amor? Tu eres... Tu eres virgen. Pero, Panchito, claro que soy virgen. El más te lo juro con la buena vida de mi abuela muerta. Te creo, Clarita, te creo, te creo. Y por ser una gran mujer, esta noche, esta noche te voy a hacer algo... Algo muy lindo. Mi amor, y que es eso lindo que tu me vas a hacer, papi. Te voy a hacer el amor. Espera, muchacho, el diablo, tu estás loco, eh? Si eso es lo mismo que me hacen todos. Y por que yo no tengo suerte, mi amor. No, puedes.